Jefferson Cardoso, ele é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Noroeste. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado. Obrigado aos telespectadores. Eu me assustei com os números. O Brasil, muito mal colocado no ranking mundial. O legal de olhar uma pesquisa como essa é você reparar a sua volta. Você olha os jovens entre 18, 19, 20 e poucos anos, da sua família, dos seus vizinhos. Você percebe que todos estão trabalhando ou estão estudando? Às vezes você percebe que não. Pois é. E são vários motivos, né? Desde preconceito, não tem oportunidade porque é preto, ou não tem oportunidade porque não tem experiência, ou não tem vontade de oportunidade, não tem vontade de sair de casa. Essa seria a minha primeira pergunta para você. O que está acontecendo com o Brasil? Nós somos um país de terceiro mundo, a gente precisa de pessoas trabalhando, a economia precisa girar. Você que tem os números e trabalha, aonde que é o maior erro? É os pais, é o jovem, aonde que está o erro? É um conjunto. É um conjunto. O modelo educacional que nós temos, ele já vem se deteriorando durante os anos. Péssimas qualidades de ensino, péssimo salário para o professor, péssimas condições das escolas. E isso vai fazendo com que o jovem cada vez mais se desinteresse pelo estudo. Isso vai ser impacto no futuro. Ou seja, é um jovem mal educado, no sentido de educação. É, é um jovem que ele não tem, ele vai para a escola, o lugar é precário, o professor, a maioria estão estressadíssimos. E aí para jogar bomba, jogar fogo nesse fogo, jogar mais gasolina, veio em 2020 a pandemia. Aí você pega todo esse jovem, que já não está muito afim de estudar, e põe todo mundo em casa para assistir online. Não vamos ser o engenheiro de obra pronta, né? Falar, ah, os governos estão errados. Acho que é um conjunto, né? A gente vem aí economizando em educação e investindo em outras coisas há muitos anos. Se você pegar, se a gente for falar também de governo, a gente está falando da sociedade. Nós somos assim. Quantos pais que se interessam pelo estudo dos filhos ou fazem parte da associação de pais e alunos? Não, terceirizou a educação para a escola. Praticamente abandonou, né? E aí isso vai impactar nas empresas. Hoje a gente já tem empresas que não têm uma produção melhor, não crescem, porque falta mão de obra. E falta mão de obra porque às vezes tem aquela régua, o RH tem muito preconceito, né? Aquela régua, tem que ter o colegial completo. Eu acho que a gente já fala há muitos anos que a gente tem que contratar pessoas pelas competências. Quais competências? Acho que é o principal caráter, né? Uma pessoa educada, uma pessoa boa, o resto a gente ensina dentro da empresa, né? Então, quando o empresário, ele se coloca à disposição de poder abrir mão de certos requisitos e trazer jovens que estão interessados em trabalhar, mas talvez não tenham, não tiveram a primeira oportunidade, ele vai se surpreender com pessoas muito bacanas trabalhando para eles. Acho que esse é o primeiro passo. Outro passo, tem muitos pais que entregam cartão de crédito para o filho, né? Imagina, você tem um cartão ilimitado, né? Imagina. Para que você vai trabalhar? Não é. Para que você vai sair de casa, você não tem dois carros na garagem, a hora que você precisar, você sai com esse carro. Então, esse conforto, né? Ele vai gerando pessoas... Eu costumo falar que são pessoas casca de ovo. Qualquer coisinha... Quebra. Ah, eu... Para que eu vou aguentar, suportar? Porque trabalho é trabalho, né? Eu não preciso. Eu não preciso. Vou voltar para casa, o conforto do meu pai, da minha mãe, e a mãe e o pai realmente, não, vem cá, nossa, que patrão mal, te cobrou porque você não entregou a meta. Então, eu vejo que é um conjunto de coisas que vai explodindo esse número. Esse número vai explodindo. E quando você vai para as regiões norte, nordeste, esse número é muito maior. E lá, no caso, não é que os pais estão deixando os filhos em casa, né? Estão sendo bonzinhos, assim. É mais uma questão de falta de oportunidade. O jovem lá não tem oportunidade. Eu vou fazer o quê? E aqui no sul, já os pais, a italianada, né? Não, filho, vem cá, meu filho está sempre certo. Então, esse conjunto de coisas vai fazer esse número. E este ano que está começando, a gente anuncia diariamente, eu na rádio, todos os dias pela manhã, no programa Lá na Massa FM. E aqui nos nossos telejornais, todos os dias nós anunciamos vagas de emprego. E Maringá é destaque em rede estadual, como cidade do interior, que mais gera emprego, né? Inclusive na prestação de serviços. Então, nós somos uma cidade geradora de empregos. Se você puder dizer para essas mães que estão nos assistindo, ou para os desempregados que estão nos ouvindo, e aí, para conseguir a vaga de emprego neste ano de 2023? Eu primeiro destaco o seguinte, né? Porque tem emprego. Tem. Aqui em Maringá, a gente vive uma situação de pleno emprego. Exato. A gente estima que a taxa esteja abaixo de 4%. Olha aí. A gente tem, praticamente está todo mundo trabalhando. Só não trabalha quem não quer. E aí, a questão, o pai e a mãe, às vezes, eu já vi isso, tá? Pai e mãe, que o filho vai lá, oportunidade de trabalho, o empresário tem muita empresa com muita dificuldade, né? Assim, sobrevivendo, não é nem vivendo. A gente vem de crise desde 2008, uma atrás da outra, então as empresas estão sobrevivendo. E ele oferece um salário mínimo. Aí a mãe fala, ai, você vai trabalhar lá? Por um salário mínimo? Não, meu filho merece muito mais. A gente acha que merece mesmo, o filho da gente sempre merece mais. Mas você está boicotando a carreira dessa pessoa. Às vezes ele pode aceitar até um emprego por 800 reais, por 500 reais. Mas se ele tiver a oportunidade de mostrar os talentos dele, e não são os talentos que ele aprendeu na escola. O talento que o pai e a mãe deu em casa. Educação, o caráter, a cordialidade, a inteligência. Todo pai, acho que o filho é inteligente. Mas que adianta ser inteligente em casa e não estar para o mercado? O orgulho do pai e da mãe é ver o filho se destacando no mercado de trabalho. Mas para começar, você às vezes tem que abrir mão do salário. Então eu vejo alguns pais que acertam muito e falam assim, filho, arruma um emprego. Ah, mas pai, ela está pagando mil reais. Não interessa. Vai e dá o seu máximo, faz o melhor. Tem pais que até levam. Ah, a empresa não vale transporte. Eu levo. Porque ele está interessado naquela rotina, que o filho ingresse no mercado de trabalho. E quanto mais cedo ele ingressar, mais cedo ele vai pegar gosto e vai se destacar e vai crescer na carreira. Fica essa dica também para as famílias que nos ouvem, né? Bota essa moçada para começar, porque se não começar, não vai ter jeito. E quem está terminando a faculdade, o estágio é fundamental, remunerado ou não? O estágio, mesmo aquele não remunerado, é fundamental. Por quê? É ali que você vai ter a oportunidade de entender tudo o que você aprendeu e usar na prática. Bacana. Porque se você não tiver a prática, o que você vai colocar no seu currículo depois? Ah, eu tenho experiência em jogar videogame. Isso aí não vai agregar nada no seu futuro. A não ser que seja um técnico em videogame. Jefferson, obrigada. Obrigado, obrigada. Viu? Pela sua participação e presença aqui com a gente. Para falar deste assunto neste começo de ano, né? Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar de moda.